Resolvi começar o meu canal do YouTube com o vídeo mais pedido de todos os tempos. Quer dizer, o segundo, né? O primeiro acho que é o Antônio. O segundo vídeo mais pedido é sobre a minha promessa, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas. Eu já tô há dois anos sem açúcar e eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de tudo. Bom, há dois anos atrás o Antônio ficou com uma bronquiolite e eu acabei tendo que levar ele pro hospital e ele tava fazendo fisioterapia respiratória, enfim. Daí eu pensei, e ele tava com bronquiolite, tipo, a cada dez dias ele tinha uma. Daí eu pensei, vou fazer uma promessa pra Deus, pra ele melhorar a bronquiolite do Antônio. Era uma época bem fria, então tava todo mundo meio gripado e tal. Daí eu falei, vou tirar a coisa que eu mais amo na vida. Doce. Eu comia doce todo dia. Todo dia eu comia alguma coisinha doce, ou depois do almoço, ou antes de dormir. E mesmo quando eu tava de dieta, sempre tinha um docinho. Daí eu falei, vou tirar doce, vou tirar açúcar. Daí, quando eu fiz a promessa, eu pensei, putz, se eu tirar só açúcar, eu fui num evento, enfim, de umas coisas que tinham diet. Eu falei, se eu tirar só açúcar, eu vou poder comer todos esses doces diets, que são idênticos, praticamente, aos com açúcar. Então eu não vou sentir tanto desejo, assim, eu não vou sofrer tanto. Eu queria sofrer, eu queria que fosse uma coisa difícil de conseguir. Aí eu falei, bom, então é o seguinte, eu vou tirar tudo que é doce, que tem paladar doce. Pode ser diet, pode ser feito com xilitol, pode ser feito com qualquer coisa. Eu vou tirar e eu só vou poder comer fruta. Então na minha promessa, por exemplo, não pode nenhum doce diet, não pode adoçante, não pode nada, nada. Então, quando eu fiz, na verdade, não podia nem mel, nem agave, nem nada. Nada que fosse doce, só fruta. E, assim, fruta, quando você come a fruta, esperando saciar a tua vontade de doce, ela não sacia, tá? É assim, é bom comer fruta, lógico, maravilhoso, mas assim, eu continuava sofrendo pela promessa. Então eu achei que fruta, tudo bem, liberar. Antes de fazer a promessa, eu assisti um documentário que chama Fed Up. Esse documentário, eu fiquei bem impressionada sobre açúcar, mas me motivou a tirar o açúcar, a tirar não, a não deixarem introduzir açúcar na alimentação do Antônio, nem eu, nem o pai dele, nem meu pai, nem... Até uma certa idade. Eu não conseguia tirar da minha vida, não foi o suficiente o documentário pra tirar da minha vida. Mas quem já tá na promessa, ou quem tá pensando em fazer, ou quem tem muita preocupação com alimentação, é um documentário, assim, que tem que ver, porque realmente assusta o quanto o açúcar faz mal, gente. Açúcar refinado é... é a pior coisa que tem. É cancerígeno, ele é mais viciante que cocaína, ele ativa as mesmas áreas do cérebro que cocaína, então ele vicia, ele vicia oito vezes mais. É um negócio surreal, eu senti isso quando eu parei. Eu era completamente viciada, eu passava mal. Quando eu parei, eu fiquei péssima, péssima. Eu tava irritada, eu não conseguia dormir, daí eu não tinha vontade de fazer as coisas. Depois que passou um tempo, eu acho que saiu realmente o açúcar da minha vida, eu nunca mais tive dor de cabeça, eu nunca mais tive problema pra dormir, eu nunca mais tive insônia, eu acordava muito mais disposta. É outra vida, a minha vida melhorou de qualidade. Lógico, com um monte de outras coisas que eu também mudei na minha vida, mas assim, melhorou muito. Então esse é um documentário que quem quiser fazer a promessa é bom ver, porque vai dar um gás, vai dar uma vontade extra de fazer a promessa. Quem tem filho pequeno e que dá açúcar pro filho pequeno também, é um documentário bacana pra assistir. Daí eu fiquei assim durante uns sete meses, que era o final da promessa, eram seis, sete meses, que era dia 31 de dezembro de 2015. Daí, chegou dia 31 e eu tava na minha casa em Angra e eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou fazer de doce que vai valer a pena pra finalizar essa promessa? Só que eu sofri tanto pra ficar sem doce no começo, tipo, o primeiro mês é difícil, o segundo é pior ainda, o terceiro é tipo horroroso, daí depois vai dando uma melhoradinha, mas assim, eu sofri bastante. O que que eu vou fazer? Pensei. Pra valer a pena? Daí, tipo, um brigadeiro de panela. Bom, um doce de banana, que era tipo um dos meus preferidos, bom também. Mas eu tinha sido tanto sacrifício parar, que eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou comer nada. Eu tô tão na dúvida, não vou comer nada, vou deixar. Não contei pra ninguém que eu não tinha comido, não contei pra ninguém que eu tinha, que eu tinha, não tinha feito o final da promessa, e fui indo sem comer doce. As pessoas já estavam meio acostumadas, então ninguém me oferecia, ninguém percebeu. Daí, eu resolvi refazer a promessa pro dia 7 de abril, que é meu aniversário. Mesma coisa, chegou o dia 7, o que que vai valer a pena? E não me vinha nada à cabeça. Lógico, tinha um monte de coisa que eu queria comer, mas era tanta coisa, que não tinha uma coisa que eu falasse, gente, eu tava esperando aí, era isso, e é isso, e eu vou comer. Então eu só continuei. Deu dia 7, no dia 7, um monte de gente me perguntou, e aí, o que que você comeu, o que você comeu? Meio que desconversei e falei, ó, eu não refiz a promessa, porque as pessoas meio que querem te enfiar um doce. Eu falei, ó, eu não refiz a promessa, mas eu não tô comendo. E daí, todo mundo querendo me enfiar doce. Daí, eu fui num evento em setembro, eu não tava achando um motivo pra refazer a promessa, e eu não tava querendo quebrar. Então, daí, em setembro, eu fui num evento, que era um evento daquele Doutores da Alegria, e eu escutei a história de um menino, enfim, que nasceu cheio de saúde, quando ele tinha dois anos, ele foi atropelado. É uma história muito, muito, muito comovente, a história, e depois, como os pais superaram, como é que eles ajudam, como é que é a vida desse menino hoje, e eu fiquei muito emocionada. E daí, nesse dia, sentada na mesa do evento, eu refiz a promessa pro resto da vida. Sim. Porque eu pensei, eu preciso agradecer todos os dias, e me lembrar todos os dias, do filho saudável que eu tenho, de como ele é perfeito, enfim. E daí, eu achei que ia ser uma maneira boa de me lembrar, toda vez que eu tenho vontade de comer doce, eu lembro disso. eu lembro que eu tenho que, na verdade, agradecer muito, e rezar muito pelo filho que eu tenho, e por toda a saúde que ele tem. Então, eu continuei com a promessa. Daí, essa curiosidade de todo mundo, na verdade, é uma coisa que foi secundária, que é, nossa, como é que você emagreceu tanto? Na verdade, o meu foco nunca foi esse. Eu acabei emagrecendo tanto, porque eu realmente comia doce todo dia. Então, eu tirei um negócio super calórico, super tóxico da minha vida. E daí, eu emagreci 6, 7 quilos, assim. Também treinava, não comia besteira, lógico. Se você tirar só o doce e substituir por outra coisa, não vai adiantar nada. Eu refiz toda a minha vida. Mas o doce ajudou muito. Eu tinha também vontade de comer doce, ou eu tomava café, tomo muito café, ou eu treino, vou fazer coisa pra tirar a cabeça disso. Então, foi uma ajuda muito grande. Daí, eu emagreci muito rápido. Gente, eu tentei falar, assim, mais ou menos uma geral da minha promessa. Eu sei que ainda vão ter várias dúvidas. Vocês sempre têm umas dúvidas que eu, por exemplo, não lembro de contar. Então, pode mandar as dúvidas, pode escrever as dúvidas. De repente, eu faço um outro vídeo com as dúvidas mais recorrentes. E, se você gostou desse tema, vamos repassar essa ideia de tirar o açúcar, porque é uma coisa que realmente faz muito mal. Então, acho que é legal. Manda pras amigas, manda pra quem tem filho, manda pra... É uma ideia muito legal. Manda esse documentário. Enfim, vamos disseminar essa ideia de tirar um veneno tão nocivo da nossa vida. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.